Olá amigo produtor, você quer aprender a comprar animais que serão mais produtivos, animais que serão mais rentáveis, que serão abatidos com menor idade e com maior peso? Então esse curso é para você, como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. Na aula número 7, nós falamos sobre os aprumos, como escolher os aprumos. Os aprumos são fundamentais para o reprodutor, porque o aprumo, quando o reprodutor faz o salto, todo o peso se incide em cima dos aprumos. Os aprumos são fundamentais para a locomoção, animais com bons aprumos caminham mais, pastejam mais, ganham mais peso. Os aprumos são fundamentais para os reprodutores e para as matrizes que vão sustentar o peso do reprodutor. Então escolher animais com bons aprumos é fundamental para você ter uma pecuária lucrativa. Nessa aula número 7, você vai aprender tudo sobre aprumos. Como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção, aula número 7, aprumos. Não perca tempo, faça o nosso curso, como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. É um curso que custa 1 arroba de boi. 1 arroba de boi, o que é isso? Se você produz pelo menos 10 arrobas por hectare ano, 1 arroba de boi você paga um curso que você pode fazer na sua casa. Não vai ter custo com hotel, não vai ter custo com diário de hotel, não vai ter custo com alimentação. O professor sou eu, que sou zootecnista, doutor em zootecnia e fiz o curso de julgamento na BCZ, lá em Uberaba. Então, é um curso que você vai assistir na sua casa. Oito aulas que você vai aprender tudo sobre como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. Na aula número 7, você vai aprender sobre aprumos, tá bom? Não perca tempo, o link do vídeo, do curso, está aqui embaixo do vídeo. É só você clicar que já vai ter acesso direto ao nosso curso, ok? Um abraço, até a próxima dica. Tchau.